Eu roubei 12 bancos e ninguém sabe quem eu sou. Eu roubei 12 bancos e ninguém sabe quem eu sou. Eu roubei 12 bancos e ninguém sabe quem eu sou. Eu roubei 12 bancos e ninguém sabe quem eu sou. Eu roubei 12 bancos e ninguém sabe quem eu sou.